E o som da batida na palma da mão E a fosta torcida é a fosta na mão Eu quero o gol! Vamos gritar! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! E a galera grita com... É gol! É gol! É gol! Vamos espalhar felicidade, é a roca de todo mundo Vamos juntar o mundo todo, pega tudo